Heraldo Sòglia, falei certo? Sòglia. Ah, fala do jeito que escreve. Exato, mas na verdade na Itália é Sòglia. Você tá certa. Estamos no Brasil, então é Sòglia. Exatamente. É festival de cocada. Heraldo, eu tô ansiosa desde ontem quando eu soube que você viria. Tudo bem? Ah, que bom, fico feliz. Tudo ótimo e você, como está? Também, obrigada por ter vindo. Eu já vou te adiantar duas coisas. A história do Heraldo com essa cocada é maravilhosa e depois ele vai ensinar a gente a fazer a cocada famosa que mudou a vida dele. Exatamente. Pode falar. E hoje nós vamos fazer uma de café, que não é tão popular. Nunca vi. Você vai adorar. Heraldo, como que a cocada entrou na sua vida? É muito interessante, Regina. Porque foi assim, a minha tia faz a cocada desde sempre, desde muito jovem. E nós crescemos, nós somos baianos, nós crescemos comendo a cocada. Lá na Bahia? Lá na Bahia. Nós morávamos em uma fazenda, meu pai falava, vamos na casa da minha mãe. E minha tia morava junto à minha avó, né? E aí nós ficávamos todos oriçados, porque a gente queria a cocada. A gente corria, vamos, vamos, vamos. E aí eu cresci com isso, cresci com a cocada da tia Helena. Que lugar da Bahia? Maracais. Maracais, Bahia. Maracais. Exatamente. A cocada da tia Helena. Tá bom. Exatamente. Cresceu comendo a cocada. Aí. Aí, bem. Viemos pra São Paulo, infelizmente em condições bem precárias, bem difíceis, né? Minha mãe, minha mãe à frente de tudo, tomando conta de tudo. Infelizmente, como eu te disse, em situações complicadas. Crescemos, me tornei office boy, taxista. E em determinado momento me deu um estalo. Eu queria muito fazer parte da vida dessas pessoas. Eu achava que, de alguma forma, eu tinha que conseguir isso. E aí eu lembrei da cocada da tia Helena. Eu pensei, comida, de alguma forma, marca muito a vida das pessoas. Como a cocada me marcou. Sem dúvida, Geraldo. É. E aí, nesse momento, eu pensei, vou fazer a cocada e vai ser o meio que eu vou utilizar pra chegar nas pessoas. Tá. Né? E funcionou super bem, graças a Deus, hoje. Então você começou a oferecer cocada no táxi? Ainda não. Tá. A ideia surgiu enquanto eu estava no táxi. Porque a vontade de produzir algo que realmente possibilitasse que eu, de alguma forma, estivesse junto às pessoas, me deu estalo da cocada no táxi, durante o táxi. Tá. Entendeu? E aí eu falei, legal, vou produzir. Larguei o táxi, deixei tudo lá e começamos a história aí da empresa. E qual dessas daqui é a cocada da tia Helena? É essa daqui, ó. Essa é a cocada tradicional, tá? Tá. Essa aqui é uma versão cremosa. Deixa eu colocar meu ponto, dá licença, eu vou colocar meu ponto aqui, que tá dando problema e eu não tô conseguindo me comunicar. Bora lá, qual que é a cocada? Bora lá, bora lá, bora lá. Essa daqui. Exato. Essa daqui, Regina, ó. Ela... Passa a câmera, fazendo, por favor. Essa daqui, ó, é a que ela produzia, né? É o que ela faz ainda, até hoje. Ela faz por hobby, tá? Ela nunca fez para vender. Fazer para agradar os outros. É, ela é muito generosa. Minha tia é extremamente generosa. E aí ela faz, se tornou comum na cidade, o pessoal fala assim, olha, vamos na Helena comer a cocada dela, né? Essa é a versão cremosa que você estava falando? Exatamente. Essa é a versão cremosa que nós adaptamos, porque assim, ela é muito versátil. Essa daqui é a cremosa, olha. Exatamente. Dá para acompanhar frutas, sorvete, rechear bolos. E aí... E aí a imaginação... Fluiu. 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 E o que é isso daqui, Heraldo? Esse é um biju recheado com cocada, coberto com chocolate ao leite, recheado com a cocada. Você chama de biju, é tapioca? Não, biju é parecido, lembra, uma casquinha de sorvete. Biju, tá. Biju, exato. E essa daqui? Essa é uma cocada com sabor de brigadeiro, essa aqui é uma cocada com sabor de maracujá. Aquela ali você precisa provar, aquela é a brûlée. Exatamente. Dá uma colherinha, vou provar. É sensacional. Tem álcool em gel aí? Tem. Tem? O álcool em gel tem? Eu vi ali, ó. Não tem. Aqui. Ali, ó. Obrigada, Juliana. Pronto. Então, pera lá. Já que eu tenho álcool em gel, eu quero mostrar a consistência dessa primeira cocada aí. Posso pegar aqui? Essa daqui, ó. Ah, legal. Essa vai te surpreender. Ela é molinha. Ela tem uma casquinha por fora e por dentro ela é bem cremosa. Sensacional, né? Eu adoro cocada. Muito boa, né? Tia Helena agora tá assistindo, ela tá muito feliz. Nossa, dona Helena! A melhor de todas. Muito boa, né? Deixa eu provar essa daqui? Por favor. Que você falou? Nossa, que delícia. Essa daqui? Exato. Cocada de creme brûlée. Exatamente. Ai, a casquinha. Olha. Nossa, Geraldo. Extremamente marcante, né? Demais. É cremosa. Nossa. Essa é especial. O bacana, Regina... Nossa Senhora. É que assim, ó. Nós, lá da empresa, nós temos como propósito fazer com que as pessoas vivam doces momentos, né? E essa cocada, toda vez que alguém come, fala justamente isso. Nossa, essa cocada é a melhor que existe, né? E nós até absorvemos isso pra dentro. Nós colocamos, chamamos de a melhor cocada do mundo. Você largou o táxi. Agora você vive com a cocada. Há cinco anos. Há quase cinco anos. É uma história já muito bonita e muito extensa. Sem dúvida nenhuma. Muito bonita. Deixa eu mostrar isso. Olha, eu gosto de partir. Não sei por que eu gosto de partir, porque quando eu tô em casa eu gosto de ver. Ó. Sujeita da mão. Tem um guardanapo aí, Geraldo, por favor? Tem sim. Nossa, essa biju é maravilhosa. Muito boa também, né? E o bacana é que o público aprecia muito, tem um carinho muito grande por todos nós, por todos... Hoje já somos uma família com 38 pessoas. Então, uma curiosidade que é muito bacana, lá na empresa a maior parte das pessoas são mulheres. Ah, é? É. Nós somos em 26 mulheres e apenas 12 homens. Então, assim, quando eu fui convidado eu fiquei super feliz, porque representa justamente isso que a gente pensa, né? Sem dúvida nenhuma, Geraldo. Muito legal. Nossa, que gostoso. Vocês foram desenvolvendo tudo isso a partir da cocada... Da receita da minha tia Helena. Exatamente. Ela é a base de tudo. E ela compartilha a receita? Não. Então, como é que você vai ensinar pra gente? Ah, mas ela vai perdoar. Eu sou um sobrinho bacana, ela gosta. Ela vai perdoar. Ela vai me perdoar. Na verdade, assim, rezava a lenda que ela não ensinava. Ah, que é um segredo. Ela ensina, sim. Ela é extremamente generosa. E tanto que quando eu fui pra Bahia pra aprender, eu já morava aqui há muito tempo, e fui pra Bahia pra aprender, ela me recebeu muito bem, me ensinou. Ela tá lá? Ela tá lá, tá nos assistindo agora. O Eraldo, e na empresa você põe a mão na massa, ou você cuida do aspecto administrativo, de divulgação e tal? Eu sou muito comunicativo. É mesmo? Eu cuido muito dessa parte. Obrigado. Eu cuido muito dessa parte de gestão, comunicação, parte comercial, e tem a equipe que cuida da produção, cuida do administrativo, mas a parte comercial e comunicação sou o que eu faço. Sou o que faço. No início, não. No início, nós fazíamos tudo. Mão na massa. Agora, não mais. A cocada de café que você vai ensinar a gente não está aqui? Está sim. É essa aqui, ó. Eu não vou provar agora pra provar na mesa. Essa daí. Exatamente. Cocada sabor café. Exatamente. Tem uma colher ali, limpinha, pra gente só mostrar a consistência dela? A consistência da cocada é muito diferente. Obrigada. Olha como ela é molinha, olha. E a quantidade de coco é ideal, porque não fica aquela quantidade de coco que você mastiga, 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 mastiga. Regina, a maior parte das pessoas que não gostam de coco, não gosta por esse motivo. Mastiga, 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 sai o gosto e fica o coco. Demora pra triturar, né? Nós já trituramos justamente pra isso, pra facilitar a degustação. Bom, a tia Helena gravou um vídeo pra gente. Gravou, mandou um alô. A gente vai ver daqui a pouquinho, vou conversar disso com a Renata e o Heraldo vai ensinar pra gente a cocada. Boa, obrigada, Regina. Obrigada a você. Vamos ver o vídeo da tia Helena? Vamos lá, tô ansiosa. Heraldo, boa tarde. Eu falei que eu falei seu sucesso. Um beijo. Esse é o netinho dela. Ela. Ela. Linda. Linda mesmo. E mora lá. Mora lá ainda. Continua fazendo cocada? Continua. Hoje ela ainda faz como um hobby, né? Mas ela ainda faz. Ah. Ela adora, né? Tá. Adora cozinhar. Não pode tirar isso dela. E virou a marca dela, né? Exato. Virou a marca. Exato. A gente já vai aprender a fazer essa cocada daqui a pouquinho. Bora lá fazer a clássica receita de sucesso de cocada da tia Helena, que disponibilizou pra gente com muita generosidade. Muito obrigada. O Heraldo vai fazer. Ele já explicou todas as cocadas. Ele vai executar uma que tem feito muito sucesso, que é a de café. Exatamente, Regina. Vou dar os ingredientes, Heraldo, e depois o show é por sua conta. Já comigo. Porque diz que baiano não nasce. Estreia, né? Sempre. E é assim mesmo. Você vai fazer essa delícia cocada cremosa de café com meio quilo de açúcar. Isso. 250 gramas de coco. 20 gramas de café solúvel. E um litro de leite. Que coco que você usa? Nós usamos coco fresco. Tá. Tá? Triturado. Como nós tínhamos comentado anteriormente, pra facilitar a degustação. A mastigação. Exatamente. Fica suave. Se não, você mastiga, mastiga, mastiga. É isso aí. Podemos começar? Sim, senhor. Vamos lá. Eu faço minhas mãos, fique à vontade, Heraldo. Tá ok. Obrigado. Você sabe que eu adorei a parte que vocês falaram, que no programa só tem coisas boas. Mas é verdade. Totalmente verdade. É uma tarde deliciosa que a gente passa aqui, viu? Exatamente. Aqui, ó, nós estamos fazendo da seguinte forma. É, um litro de leite, como havíamos comentado, tá? Integral ou desnatado, Heraldo? Ele, ele, o quanto mais próximo do natural, melhor. Por causa, por conta da gordura, tá? Então, nós utilizamos o tipo A, né? Ou você pode usar também o tipo B, pasteurizado. Não há problema. Você consegue também os mesmos resultados. Porque não vai manteiga, não vai nada. Exatamente. Mas ele tem um teor de gordura interessante, que isso faz com que a cocada tenha mais sabor, tenha mais... É muito importante o tipo de leite também, tá? Tá. Aqui, ó, um litro de leite com meio quilo de açúcar. Você mexe até dissolver todo o açúcar. Isso é muito importante, porque senão ele vai acabar grudando na parte inferior da panela, tá? Então, mexendo sempre até dissolver todo o açúcar, ok? Ok. E aqui nós já está, até já estamos avançando os outros processos, Regina. Porque, no geral, ela leva um tempo acentuado, né? Precisa ter paciência e muito amor. É isso que eu ia falar, é um doce de carinho e de amor. Exatamente. Respeitando o tempo. Respeitando todos os processos. Inclusive, foi muito bom nós comentarmos isso, porque tem que ser em fogo baixo, tá? Lá, nós fazemos um fogo alto, mas a porção é muito maior. Em casa é foguinho baixo? Fogo baixo. Dissolve o açúcar e vai mexendo. Exatamente. Automaticamente, ele vai desdartar, né? Vai secar a água e vai ficar quase um doce de leite, tá? Nós chamamos de leite condensado, mas é quase um doce de leite, tá? Ele vai ficar assim, ó. Aí é a redução daquele? Exatamente. Chegando nesse ponto aqui, ó. Nossa. Tá vendo? Ele ainda não é um doce de leite, mas ele já tá muito próximo. Sem dúvida. Ok. E a cor é dele, naturalmente, que vai reduzindo e escurecendo. Exatamente. Por isso que precisa ser fogo baixo. Então, diminui muito. Eu coloco meio litro de leite, aqui tem muito mais. Exatamente. Aqui nós já preparamos com mais, né? Mas reduz bastante. Essa receita, no final, vai ficar mais ou menos com 800 gramas. De um litro, mais o coco, mais o açúcar, reduz para mais ou menos uns 800 gramas. Então, reduz bastante. Chegando nesse ponto, já pode acrescentar o coco. O coco. É, ó. É assim, ó. Ele usa o coco fresco assim, ó. Já dá vontade de comer assim mesmo, né? Nem me diga. Eu adoro o coco. Eu também. Você sabe que o coco é um dos alimentos mais ricos da natureza. Uma gordura boa. Exatamente. Porque ela é energética, né? É. O corpo não guarda. Ele queima. Ele vira energia. Eu vou até acrescentar, tá, Regina? Aí, quer que eu vire? Por favor. Você me faria essa gentileza? Então, chegou nesse ponto. Quantas horas aqui, hein? Minutos. Ah, minutos. Não. Daqui pra cá. Daqui pra cá, minutos. Em casa, mais ou menos uns 50 minutos. Uma hora. Tá. Vira de uma vez? Pode virar. Coisa linda, ó. Perfeito. Nesse ponto aqui agora, Regina, mexe constantemente. Vai dissolver. É, exatamente. Porque não só vai dissolver, mas se parar de mexer, ele começa a grudar. Ah, tá bom. Na panela. Então, precisa mexer constantemente. Quantas já fez isso na vida, hein, Heraldo? Muitas vezes. Dá pra ver a intimidade. Mas eu me pergunto o seguinte, quantas a tia Helena já fez? Nossa. Acho que nem ela sabe, Heraldo. Acho que ela não sabe. Desde quando o molecada era pequenininha? Exatamente. Aquela primeira foto que apareceu nossa, eu devia ter ali, sei lá, uns 7 anos e ela já fazia muito mais tempo que aquilo, né? Muito legal. Ei, que patrimônio. É um patrimônio mesmo. Patrimônio de Maracais, Bahia. Quer que eu tire daqui pra facilitar o seu trabalho? Eu vou até inverter. Ótimo. Muito obrigado. Nada. Aqui agora, após mexer, ela vai chegar nesse ponto aqui. Olha que bonito, Regina. Lindo. Tá te incomodando, Aline? Não. Obrigado. Olha o barulhinho que faz, Regina. Deixa eu ver. Olha, escuta, na verdade, né? Barulhinho de doce no tacho. Exatamente. Exatamente. Aqui já pode até acrescentar o café solúvel. Qualquer marca. Qualquer marca. Claro que sempre procurar pelos melhores ingredientes faz diferença. Também acho. E aqui o interessante é o seguinte. Após acrescentar o café solúvel, da mesma forma tem que mexer bastante pra que ele dilua. Tá. Ok? Eu só tô desfazendo os grumos aqui. Ah, muito obrigado. Aqui nada é perdido. Nem deve. Isso aqui vai virar cocada. Alô, é o seu? Não. Será que é a tia Helena? Se for, pode ligar, tia Helena. É, isso mesmo. Mas não é o meu não. Aqui dissolveu tudo. É. Ele já começa a diluir, tá vendo? Da onde veio a ideia de fazer essa cocada de café? Foi, eu tava te falando antes, né? Que surgiu assim do nada. No intervalo. É. Na verdade, a gente fica o tempo todo pensando, e agora? O que nós vamos fazer, né? Pega a cocada. Vamos testar, vamos testar. E aí, na maior parte das vezes, nós vamos até o supermercado. Buscar ingredientes, buscar sabores. E aí, que tal o café? Mas como? Ah, o café solúvel. Pegamos, colocamos, fizemos, e foi sensacional. De cara, vocês foram no café solúvel? Não chegou a colocar o café? É porque vai ficar um tabuado, né? De cara o solúvel. De cara o solúvel. É porque, assim, o raciocínio foi o seguinte. Se a gente pega o café normal, ele vai deixar resíduos. O solúvel, não. Ah. E aí, já funcionou de imediato. Você percebe, Regina? Aquilo foi mudando a cor, ela já tá mais escura. Dá pra perceber, é visível. E o aroma, sensacional, né? E aí, vai mexendo até dissolver. Exatamente. Quantos sabores de cocadas vocês têm? Nós temos seis sabores de cocadas, que é pé de moça, leite condensado, maracujá, brigadeiro, a tradicional e... E o café. Café. Obrigado. E sempre tem ela cremosa ou em pedaços. Exatamente. Ele harmoniza... Nossa, agora bateu aqui. Agora bateu aqui. Nossa. Sensacional, né? Eu vou até mudar aqui, Regina, porque aqui, ó, já tá... Ele já diluiu quase tudo. E aqui, aí, ir mexendo até chegar no ponto, tá? Sempre com o fogo baixo. Exatamente. Aqui já pode até aumentar um pouquinho, tá? Eu vou tirar daqui, porque... Cuidado aí, Regina. Gente, sou forte. Na mesa, ele harmonizou essa cocada com chocolate. Exatamente, chocolate branco. Chocolate branco, que ele disse que combina muito bem e eu não duvido. Aqui, Regina, ela já tá no processo, já quase no ponto, ela já tá, tá vendo? Mais espessa. Esse é pra fazer a cocada cremosa? Aqui já tá no ponto de cocada cremosa. Se eu quiser ela seca? Só continuar até chegar no ponto de brigadeiro. Aquele famoso que desgruda da panela, sabe? Quando mexe, ela já não deixa, já não vai grudando. Ali é o ponto. O ponto pra tablete, né? E o... Aí coloca numa... Numa vasilha? O ideal pra tablete... Eu vou até mudar aqui, ó. Mude. O ideal no tablete é colocar em uma pedra, pra que ela esfrie o mais rápido possível, tá? E deixa. Aí depois só corta? Só corta. Ô, Heró, além de cocada, o que mais que você sabe cozinhar? Só sem cocada. Algo me dizia que a resposta você é essa. Na verdade, assim... Não faz um ovinho frito? Não, não faço. Não faz? Na verdade, assim, ó. Eu tenho uma menina de cinco anos, né? Ah, que joia. Meu amor, amo demais. O que ela pede pra fazer, eu faço. E o que eu faço com carinho, fica bem feito. É porque ela tem cinco anos. Exato. Espera ela crescer. Mas o que realmente eu sei, aprendi, é a cocada. É a cocada que me dá... Olha, já tá soltando aqui já, Regina. Espera aí. Ah, agora... Aí já começa a ficar de ponto... Aí já começa a ficar em ponto de tablete. Exatamente. E aí... Mas eu babo, gente. Só de olhar. Ai, que gostoso. Podemos até tirar já e colocar na panela. Ah, tira. Na pedra. Tira. Vou tirar. A gente vê. Aqui, ó, ficando um pouquinho mais seria o ideal, né? Já estaria perfeita. Mas aqui já dá pra tirar já. Se você quiser mais um minutinho, a gente tem. Tá ótimo. Então vamos lá. Sabe por que essa história de ponto, o ponto da culinária e tal, é tão importante pra gente... É o grande segredo. Porque, inclusive, nós temos alguns vídeos ensinando, né? E o pessoal fala, mas não conseguimos. É o ponto. É o ponto. É o ponto. É o ponto. São muitas variáveis, né? Então tem que ficar muito de olho ao ponto. Você já enjoou de comer cocada? Não. Não. Então, é interessante o seguinte, eu fico muito tempo sem comer, tá? Mas quando eu vou fazer uma foto, quando eu vou... Ah, por exemplo, agora eu tô com muita vontade de comer. Eu tô com muita vontade de comer também. E aí me dá essa vontade. Então, assim, é um doce que eu sempre apreciei, sempre gostei muito. Então, o aroma... Tá sensacional. Dá cocada com o café juntos, é único. Eu nunca tinha sentido. Deixa eu mostrar aqui, eu consigo? Consegue. Virar um pouquinho aqui, ó. Ó. Soltando. Tá. Esse é o ponto. Ok? Quer mais um pouquinho? Quer mais um minutinho ou não? Não, aqui tá bom. Deu? Tá bom. É isso aí. É o ponto exato. É. Sem mistério. Ah, gente. Isso aqui dá uma água na boca, não dá? Ô. Nossa, e quando a gente é criança... É essa. Isso fica na altura dos nossos olhos e não pode pôr a mão. Primeiro porque tá quente, outro porque... É. Se comer agora, depois não tem. Olha, essa é a textura, tá vendo? Agora ela tá bem mole, mas conforme ela vai esfriando... E quanto tempo ela fica boa de cortar? O ideal é deixar de um dia pro outro. Tá. Tá? Uma dica pra que ela ganhe uma crosta é você, daqui a pouco, quando ela tiver um pouquinho mais fria, você alisá-la. Igual você tá fazendo. Exato. Porque eu vi lá, ela fica com uma crostinha bem firme e cremosinha. No interior é cremosinha. É isso aí. Na hora que eu parti... Quer ver? Vamos pegar uma aqui. Vamos. Pega uma aqui que você acha que exemplifica bem isso que eu tô falando. Aqui, ó. Por favor. Olha. Ela parte super... Olha, já partiu. Ó. Essa aqui. Então daqui a pouquinho, aqui era... Ó, essa é a de café, ó. Senhor Jesus. É só, daqui a pouquinho, dar uma alisadinha com a própria espátula? Pode ser. Tá. Pode ser. Tem pipoca de cocada. É. Essa você não falou. É. Na verdade... Tem biju. O biju é o recheado com a cocada, né? Lá na empresa nós temos, além da cocada, algumas outras coisas já. Aí tem a pipoca. Pipoca com cocada é sacanagem com a gente. É sensacional. Muito boa. Nossa senhora. Vamos para a mesa. O Fefito mandou lembranças. Um abraço e um beijo. Tia irá para a mesa conosco. Vai se dar tão bem quanto eu. Parabéns desde já. Muito obrigada, Heraldo. Toda a família da Tia Helena que compartilhou conosco essa receita que é uma joia da família, né? Uma joia da família. E eu também tenho que agradecer a todos, principalmente a Tia Helena. Principalmente a Tia Helena. Nos encontramos à mesa, Heraldo. Tá bom. Até já, já. Até já. Tchau. A gente estava no papo gostoso. Olha, eu tenho aqui a versão que ele fez cremosa, aqui ela cortada e aqui que ele harmonizou com o chocolate. Olha que delicadeza. Que delicadeza, Tia. Eu achei linda essa daí. Ele disse... Você vou partir? Não vai dar certo, né, Heraldo? Partir? Eu acho que não. Não vai dar certo. Ele falou que a cocada harmoniza muito bem com o chocolate. Tia, há vontade, mas essa daqui, a bruleira... Perdão. Engasguei com... A cocada. É, com o fiapinho. Desculpa, viu? Muito boa, né? Explode o sabor do café. Do café. Passou? Passou. Cocada. Nossa, que gosto de café, Tia. Eu adoro. Não, e olha, essa combinação aqui foi o que vocês fizeram agora, não é? Tá maravilhosa. Ele fez, né? Eu só tô no desfrute. Muito boa, né? É, servida. É o jeito que você lembra um rapaz, amigo meu. Qual? Trabalha aqui, o Fabinho. Fabinho? Lembra mesmo. Gente boa, ele? Gente boa? Muito. Que bom. Eu também sou. E trabalhador também. Obrigado. Nossa, que delícia. Eu vou comer essa com chocolate. Ah, eu vou comer tudo. Imagina o Fefito aqui. Por causa da cocada ou do chocolate? Da cocada. É, ele não gosta de coco, sabe? Não. Mas eu vou te falar uma coisa. Ele não gosta... Nossa, com chocolate. Comeu, tia? Dá uma amenizada, né? Meu Deus. E a gente fala, nossa, a cocada com chocolate? É, chocolate branco. O Fefito não gosta justamente daquilo que a gente comentou lá. Da textura do coco que você fica... A quantidade de coco é perfeita, tia. Perfeita. Exatamente. Você não percebe, né? Você termina e não tem aquele coco. Dá só uma trocância. Exato. Não tem aquele coco no final, né? Que é quando você... Nossa. Agora aí, essa com chocolate branco, eu vou falar. Tia, vai nessa daqui, olha. Vou provar. Essa brulê... Eu vou fazer mais um pedaço que a gente fez. Vai comer inteiro ou não? Se não, vai com a colherinha do café. Essa com café, eu gostei dela dos dois jeitos, mas a cocada mole, pra mim, tem mais gosto de cocada de infância. Então, eu vou fazer mais um pedaço com essa cocada mole com café. Cocada com chocolate branco. Não tem mistério, precisa de amor, tempo e paciência. E o resultado é sensacional. Extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Derrete na boca e deixa uma crocância gostosa. Essa daquela cocada que a gente come de pote. E não é enjoativo, né, Sardina? É um doce gostoso da medida. Parabéns. Porque é difícil, hein? É muito louco. Cocada que não seja enjoativa. Cocada com chocolate. Vou dar, então, o Instagram da empresa do Heraldo, que se chama Doces Vó Nena, por causa da Tia Helena. Docesvonena.com.br. O Instagram, Doces Vó Nena. Porque a Tia Helena é a vó. Exatamente. Então, começou, tudo começou com ela. E agora, por que Vó Nena e não Tia Nena? É uma curiosidade bacana. É uma curiosidade bacana. Não, não, não. É super rápido. Eu ia colocar Tia Helena, Tia Nena, mas tinha uma marca de farinha que já tinha essa marca. Ah, não podia registrar. Doces Vó Nena. Mas ficou sensacional. Ficou ótimo. Fica mais familiar. E a homenagem é toda dela. Exato. E ela adora os netinhos dela. Doces Vó Nena. Tudo junto. E vocês entregam. Como é que funciona? Convende para o Brasil todo? Entregamos para o Brasil todo via Sedex. Em São Paulo, nós temos oito pontos de venda, oito lojas. Distribuímos. Então, são mais pontos, 600 pontos na São Paulo e grande São Paulo. Era o sucesso. Sensacional. O pessoal adora muito. Você à frente de tudo? À frente de tudo. E nós estamos só nas fases iniciais do projeto. A ideia é alcançar o Brasil e o mundo. Nossa, arrasou. E vai, hein? Mas, escuta, você teve que estudar? Como é que você fez? Tia, o desafio? É, o desafio. Regina, empreender é muito bacana, porque te leva muito próximo para aquilo que eu acho da vida, que é a essência da vida, que é aprender. Aprender e ensinar, aprender e ensinar. E empreender, justamente isso. Para empreender, é resolver problemas, tá? Se você for até o dicionário buscar o que é empreender, o significado literal é esse. Aquele que busca solucionar problemas. Então, quando você precisa solucionar problemas, você precisa aprender. Então, para mim, tem sido uma viagem fascinante, porque eu preciso muito estar à frente das coisas e aprender antes dos problemas surgirem. Se antecipar. Exatamente. Perfeito. Que moço... É, nossa. Olha... Perter, erado. Boa, erado. É casado, solteiro. Sou casado. Ah, que beijo. Com a Fabiana. Tenho a minha filha linda, maravilhosa, que é a Bia Beatriz. Que graça. Papai ama muito. E, para mim, tem sido uma fascinante, tem sido uma viagem maravilhosa. Como disse, hoje somos em 38 pessoas, 38 famílias. Então, tem sido muito, muito bacana. Muito lindo. O doce fica até mais gostoso. O doce fica mais... Foi doce com amor. Marca, né? Marca. Muito amor.